O local escolhido para atividade foi o restaurante conhecido como Castelinho, localizado na BR-277, propício para a prática do rapel, com suas colunas íngremes. Cordas e equipamentos adequados foram preparados e os alunos vieram com toda a disposição. A aula mais parecia uma grande aventura radical, mas a experiência, na verdade, serviu para capacitar os atendentes do SAMU de Medianeira. O curso de rapel e salvamento vertical específico para áreas de difícil acesso foi ofertado aos servidores a partir da comprovação da necessidade de que todos tenham esta experiência. Estamos aqui no Castelinho realizando um treinamento com o pessoal do SAMU, treinamento de rapel com salvamento vertical. Esse salvamento vertical é muito importante, haja visto que a nossa região aqui tem bastante áreas de difícil acesso e o SAMU está abrangindo bastante trauma, está atendendo bastante trauma, auxiliando o bombeiro e muitas vezes até atendendo sozinho, devido à grande demanda de acidentes que tem na região. Então, eles estão realizando esse treinamento para salvamento vertical, em altura e em difícil acesso. Esse treinamento que está sendo realizado é para o pessoal que já atua no SAMU de Medianeira, foi um curso realizado pela administração municipal de Medianeira, que viu a necessidade de treinamento nessa área, haja vez que o SAMU está atendendo bastante trauma. Então, a gente está realizando, além desse treinamento de salvamento vertical, está realizando salvamento aquático, combate a incêndio, realizando também salvamento em ambiente confinado. Todos os servidores serão capacitados e as aulas foram divididas em duas fases para não atrapalharem o andamento dos serviços do SAMU. Aqui hoje está uma turma, tem duas turmas do SAMU, a metade que não está de serviço hoje, está realizando esse treinamento. Na semana que vem, a gente vai estar realizando com outra turma, outra parte restante do SAMU, esse mesmo treinamento. Acesse guiamedianeira.com.br e não seja o último a saber. Acesse guiamedianeira.com.br e não seja o último a saber.